Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar e instalar o aplicativo .z no celular. Antes da gente começar esse vídeo, já quero te convidar para você se inscrever e também deixar o seu like. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é acessar a Apple Store para estar instalando esse aplicativo no nosso celular, tá bom? E como que funciona, o que é esse aplicativo, para que ele serve, tá? É um aplicativo com sistema de recompensa, onde permite que você junte pontos de algumas formas para você trocar esses pontos por diversos itens que tem dentro do aplicativo. Aqui no campo de busca você vai digitar .z, digitou aqui dessa forma, ele já vai aparecer aqui para a gente, ele é esse primeiro app aqui. Você vai clicar em obter para estar baixando o aplicativo aí no seu celular. Fazendo esse processo ele já vai instalar. Esse aplicativo hoje dentro da loja, ele tem uma classificação de 3.3 e aqui também temos uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro, tá? Essa aqui seria a telinha inicial, onde você vai conseguir criar uma conta .z ou se você já tiver uma conta, você vai conseguir acessar. Dentro do aplicativo você consegue fazer PIX, você pode fazer recarga de celular, fazer pagamentos de boleto. Você também tem um sistema de cashback dentro do app, onde você consegue fazer compra aí de vários itens dentro do aplicativo, tá? E é bem legal, é um aplicativo bem intuitivo. Você consegue fazer vários pagamentos aí dentro do app. Também tem a opção de empréstimo, caso vocês queiram usar, voucher. Então é um aplicativo bem completinho com vários recursos. Olha só, descendo aqui mais para baixo, pessoal, onde a gente vai ter algumas informações, tá? Então aqui eu tenho o tamanho, categoria e compatibilidade. É um aplicativo que vai ocupar 149 MB no seu celular, tá? E ele está dentro da categoria de finanças. Voltando aqui para a nossa área de trabalho, o aplicativo ele é esse aqui, .z. Então você vai clicar em cima do aplicativo para poder abrir o app no seu celular. Feito esse processo, você vai permitir o acesso à sua localização e as notificações também. Então eu vou permitir aqui, como vocês podem ver. Feito isso, o próximo passo é você criar uma nova conta. Clicando aqui em criar conta, você vai precisar ter a sua carteira de identidade ou a sua CNH para estar iniciando o processo de cadastro. A partir daqui você vai seguir um passo a passo. A primeira etapa aqui é você preencher o seu CPF. Então você vai informar o seu CPF. A segunda etapa você vai informar outras informações pessoais, tá? Que são necessárias aí para a etapa de cadastro. Lembrando que, se eu não me engano, são seis ou sete etapas aí, o processo de cadastro, que você vai estar fazendo passo a passo. É bem intuitivo, tá? Então eu não vou seguir aqui. Clicando aqui em voltar, você tem a opção de também acessar a sua conta depois que você fizer o processo de cadastro. Então, cadastrando lá, você pode voltar aqui, você vai preencher o seu número de CPF e na sequência preenche a sua senha para você ter acesso a essa telinha aqui do aplicativo e conseguir acessar todos os recursos aí do app, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever e também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.